Para fechar as contas desse ano, os ministros da equipe econômica esperam contar com o dinheiro do programa que refinancia impostos atrasados. Mas o texto aprovado na Câmara dos Deputados deu mais benefícios para os devedores. A aprovação do novo refis ontem foi rápida, por votação simbólica. O relator, que faz parte de um grupo de parlamentares devedores da União, defendeu o texto, fruto de um acordo com o Planalto. O interesse, senhor presidente, na votação dessa matéria é para a recuperação dos empregos, é para a garantia de investimentos, para a garantia da própria arrecadação da Receita Federal. O governo estima que tem a receber cerca de 300 bilhões de reais de empresas e pessoas físicas. A adesão foi prorrogada de 29 de setembro para 31 de outubro. O programa ganhou condições bem mais generosas do que a versão que já está em vigor. O devedor tem que dar 20% do total da dívida de entrada sem desconto. O restante pode ser financiado, por exemplo, em 14 anos. Nesse caso, com desconto de 50% nos juros e de 25% nas multas. O novo texto aumentou o desconto nas multas de 50% para 70% se o pagamento for feito de uma vez só. Quem deve até 15 milhões de reais poderá pagar uma entrada ainda menor. O valor foi reduzido de 7,5% para 5% da dívida. Além disso, técnicos da equipe econômica dizem que um artigo que ganhou nova redação abre brecha para que o devedor que parar de pagar as parcelas do Refis possa questionar a dívida. A União Nacional dos Auditores Fiscais afirma que essa mudança permite que o contribuinte que abandonar o programa não sofra constrangimento, bloqueio em seus bens e que a dívida fique suspensa até a palavra final, muitos anos depois. Por trás desse acordo, houve uma forte queda de braço dentro do governo. A equipe econômica era contra afrouxar o programa, mas foi derrotada porque o governo não quer perder votos na Câmara, onde tramita a denúncia contra o presidente Michel Temer. O programa já tinha conseguido uma adesão equivalente a quase 9 bilhões de reais. Com as mudanças, a arrecadação deve cair para menos de 4 bilhões, porque quem entrou com as regras antigas pode migrar para as novas. O ministro do Planejamento disse que é preciso aguardar o fim da votação dos destaques à proposta na semana que vem para avaliar o impacto das mudanças. Tivemos também um grande sucesso ontem nos leilões que resultaram em valores acima dos valores esperados. Portanto, haverá uma compensação entre os resultados dos leilões e, eventualmente, as alterações do Refis. Mesmo sob protestos da oposição, um outro Refis já passou pelo Congresso e segue para a sanção do presidente Michel Temer, para dívidas não tributárias, com autarquias e fundações federais. As multas são parceladas em até 20 anos. Por exemplo, as aplicadas a operadoras de planos de saúde, que se recusaram a dar cobertura prevista em contrato. No ano passado, as multas chegaram a R$ 1 bilhão, só que pouco mais de R$ 170 milhões foram pagos. Com esse Refis, o governo espera arrecadar mais de R$ 3 bilhões.